Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje tem fundos imobiliários, atenção em mim, que sim, vão se favorecer, vão subir com a questão da taxa de juros caindo. A gente sabe que a taxa de juros, a taxa Selic, vai ter um corte em agosto. A expectativa é que vai ter esse corte. E aí, tem fundos imobiliários que estão sendo, inclusive, recomendados por analistas, ok, analistas que fazem todo um estudo completo e eu trouxe aqui por que esse fundo imobiliário, por que eles acham e qual é esse fundo, o que ele investe, a gente tem que saber, quem é a gestão, quem faz a gestão desse fundo, trouxe tudo aqui pra você, tá legal? Vamos falar um pouquinho, o primeiro fundo, vamos logo sem enrolação, que é o RBRF11, tá gente? Esse fundo é um fundo tipo FOF, o que é FOF? Muitos iniciantes perguntam, é como se você tivesse um fundo enorme, tá legal? Um fundo pai, que pode investir em outros fundos, tá legal? Em outros fundos imobiliários, para buscar rentabilidade maior pro fundo, tá legal? É o caso do RBRF11, esse fundo que tá barato ainda, tá com PVP 0,98, abaixo de 1 a gente fala que o fundo por esse indicador tá barato, tá descontado. E o dividendo é que bom, atual, 9,28% e o médio em 5 anos, 9,10% é sim um bom dividendo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre quem é, o que ele faz, né? Qual é a estratégia? Então, olha só, ele é um fundo imobiliário, como eu falei, do tipo FOF, que possui o objetivo aí de gerar renda, né? Preferencialmente de investimentos em cotas, como eu disse, investindo em outros FIIs, mas também tem, investe em CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, é uma maneira, são recebíveis que sim, investem no setor imobiliário fundo de papel, tá legal? E esse FOF, ele é gerido pela RBR, tá gente? É uma gestora independente que é focada aí no mercado imobiliário, tá legal? Embora ainda ela seja pouco conhecida, né? As pessoas não conhecem muito. Ela tem grande público sim, tá gente? Ela tem profissionais de vasta experiência, os analistas gostam e sim, já conquistou seu espaço, olha lá, no mercado gerindo atualmente cerca de 7,5 bilhões em ativos imobiliários no Brasil e também no exterior. Ou seja, é uma gestão que já tem ali experiência, não é muito conhecida, mas já tem experiência, muita grana que tá fazendo a gestão. Agora coloca pra mim essa imagem na tela, olha só o que a gente vê aqui, a gente vê. Essa linha azul mais clara é a rentabilidade patrimonial, tá gente? Ajustada desde o IPO, ou seja, desde que foi lançado na bolsa esse fundo, olha lá, corresponde a 44,6%, o equivalente a 125,1% da rentabilidade aí oferida pelo IFIX em período que foi de 35,7%, ou seja, passando a rentabilidade do índice IFIX, tá legal? A gente vê aqui na linha. E olha só, volta pra mim. Então, quer dizer, o índice, desde o IPO, a rentabilidade bateu o IFIX e isso é positivo. Os gestores, os investidores, os analistas veem isso como positivo, por quê? Eles veem que investimentos mais bons a longo prazo, isso pode ser muito positivo. Claro, porque é um fundo que tá tendo uma rentabilidade maior até mesmo do que o benchmark, que o IFIX, que é o que mede ali, o termômetro, a gente fala, mede da rentabilidade dos fundos imobiliários. Então, quer dizer, muito positivo sim. E aí, o que a gente vê também importante? Portfólio, a gente tem que avaliar, gente. Ele é um fundo que tem uma carteira bem diversificada. Isso é importante. Por quê? Porque depende ali de, né, CRIs, todo mundo pode estar focado só em um CRI. Então, isso é positivo. Além disso, boa parte das aquisições foram feitas por meio de ofertas restritas, tá? 59% do total. Ou seja, dá acesso aos cotistas a boas oportunidades que são restritas, tá? A gente quer para apenas investidores profissionais. E isso é bom, muito positivo. Por quê? É um dos benefícios que os fundos de fundos, né, os fofes procuram antes de investir. Porque eles querem saber o seguinte, quem são os investidores? São investidores profissionais? Melhor ainda, são investidores que já têm mais experiência, né? Então, isso tende a gerar o quê? Valor. Tende a gerar valor. Traz aí a positividade. Traz mais segurança aos cotistas para longo prazo. Tá legal, pessoal? Agora, vamos dar uma olhada aqui, ó. Além do fundo contar com uma parcela relevante do seu portfólio alocado em FIS de tijolo, que é muito importante, parte relevante dessa alocação possui potencial de valorização. Então, caso a recuperação do mercado venha a ser perpétua, ou seja, tem fundo de tijolo, tende a se valorizar, o mercado melhora, o fundo tem uma boa parte alocada aonde? Em tijolo. E isso faz com que seja positivo. Agora, falando em rendimento, tá, gente? Rendimento é extremamente importante. A gente estima, o mercado, os analistas estimam, uma distribuição de rendimento em torno de 7,60 por cota para o fundo nos próximos 12 meses. Excelente rendimento. Muito bom. Portanto, além de ter, na opinião dos analistas, uma visão de valorização da cota, que é positiva, inclusive ainda tendo um pouco barato, eles veem o quê? Um carrego do yield. Eles entendem que o yield é atrativo. E isso favorece, claro, os analistas a olharem com bons olhos para esse fundo. Tá legal? Então, esses fatores em conjunto fazem com que o FOF, com que esse FOF, tem outros FOFs também, sejam oportunidades aí para investidores de longo prazo, para investidores terem na carteira. Porque também, gente, os FOFs, eles têm menos, normalmente, menos volatilidade, justamente porque eles podem investir em outros fundos imobiliários, como eu falei, é um fundo grande, podem investir em outros menores. Então, normalmente, eles suportam mais volatilidade também, que é importante para os investidores no mercado. Tá legal? Qual é a recomendação dos analistas, do analista da Nord, que, inclusive, é um Marx excelente analista? Comprar esse fundo, RBRF11, desde que esteja abaixo do seu valor patrimonial, que é o que a gente falou aqui, abaixo de 1. Inclusive, eu olhei aqui em cima e está em 0,98. Tá legal? Subiu para 1,02, eles já não acham que tem que comprar. Tá legal? Agora, vamos falar o segundo fundo imobiliário, que é quem? É o BTLG11, é um fundo que tem a gestão de um banco gigante, que é o Banco Pactual. Isso traz uma gestão forte, algo que é muito importante, algo que os investidores devem, atenção em mim, devem avaliar quem é a gestora. O PVP desse fundo está em 1,06, tá, gente? Já está num preço ali mais caro, não está no preço 1, né? E o dividendo de atual, 7,83%, e o médio aí em 5 anos, 6,67%. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, esse fundo, o BTLG, é um fundo que tem aí galpões, é focado no setor galpões logísticos, é um segmento industrial, segmento de galpão, e a gente sabe que esse segmento é um segmento favorável, dificilmente você vai ver as empresas mudando tão facilmente de galpão, porque tem a localidade, tem a facilidade, as empresas já estão ali adaptadas àquele galpão. Sofreu, a gente sofreu com o impacto da pandemia, teve galpão desalugado, mas agora os galpões aí mostrando recuperação, tá certo? Esse fundo existe desde 2010, né? E a partir de outubro de 2019, a administração e gestão foram transferidas, né? Então, desde 2019, sendo a gestão feita aí para o BTG, que é um banco forte, o BTG Pactual, tá certo? Que é a maior gestora de fundos imobiliários do mercado, inclusive com cerca de 26 bilhões sob gestão. Ou seja, é muito dinheiro, faz uma boa gestão, são 26 bilhões que estão aí na conta, nas costas deles. Tá legal? Então, patrimônio líquido superior a 2 bilhões, certo? O portfólio desse fundo, tá gente? É imóveis de padrão construtivo a mais, excelente. Quando está na categoria A, a gente fala que são imóveis muito bons. Localizados aonde? Principalmente no estado de São Paulo. São Paulo que gira a economia, São Paulo que tem galpões excelentes. Quer dizer, são imóveis do tipo A, mas que são positivos e ainda está no estado que gira muito a economia. Vamos dar uma olhada? Olha lá nessa tela, o que a gente vê? Põe para mim, Rê. Olha lá, localização, maior parte, 82% em São Paulo. A gente vê que tem aqui Ceará 3%, Bahia 2%, Minas Gerais ali 8%, mas a gente vê Santa Catarina 1%, Rio de Janeiro 3%, mas a maioria em São Paulo, essa fonte do BTG Pactual. E aí quando a gente desce também, a gente vê os inquilinos por setor. Olha lá, a gente vê aqui a maioria logística, a gente vê comércio 11%, varejo aqui 11%, papel e celulose. Então, a diversificação também tem diversificação boa por inquilinos, por setor, que é importante também a fonte do BTG. E aí a gente vê numa outra imagem aqui também, os maiores locatários, que é muito importante. A gente vê aqui Moble, a gente vê aqui Natura, Madeira, Madeira, Fenza Coca-Cola, Westrock tem aqui também o BRF, tá vendo? Braskem 8%, então beve 9%. Então, quer dizer, tem os maiores locatários, que são responsáveis pela maior parte de receita. Volta para mim, qual é a recomendação do analista? comprar BTLG11 até R$111. Se essa cota chegar e subir de R$111, na opinião deles, não comprar. Mas até R$111, eles consideram que esse fundo, sim, é favorável. E agora eu vou falar o terceiro fundo imobiliário, para você aí ter um presente. Quer saber qual é esse terceiro fundo imobiliário, que tendencia a favorecer, a explodir com a queda da Selic? Vou deixar um presente para você, está aqui, na descrição do vídeo, meu amor. Relatório completasso e gratuito para você, está aqui, meu amor. Gratuito, completasso, feito pela Nord, analista que pode recomendar, fazer recomendações inclusive para vocês, está aqui. Gratuito, relatório, na faixa, muito completo. Quais são esses três fundos imobiliários? Qual será que é o terceiro? Que tende a se valorizar aí para o próximo semestre, com a queda da taxa CID? Quer saber mais? Clica aqui nesse relatório gratuito e vai estudar, tá certo, meu amor? E aí, comenta comigo, qual o fundo imobiliário que você está de olho? Opa, estou de olho, estou comprando. Comenta aqui embaixo comigo, que eu quero saber no vídeo. Tá legal? Um grande beijo de luz, eu sempre falo, hein? Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Até o próximo vídeo.